E vamos supor, teve o jantar, teve ou não teve sexo, mas o cara sumiu. Fiquei super interessada nele, mas ele sumiu. E agora, o que eu faço? A verdade é que quem some não tá interessado. Você some porque você não sabe como falar pra pessoa assim, olha, não achei que rolou uma conexão. Olha, eu não curti muito o nosso encontro. Olha, eu não vejo nem futuro entre a gente. Eu achei que você tem mau hálito. Qualquer coisa que tenha acontecido, a gente some porque a gente não sabe o que dizer. O famoso ghosting, né, Carol? E todo mundo já fez isso, porque não sabia como sair dessa situação. Mas o que a gente precisa entender é que o sumiço é um sinal de falta de interesse. Mas as pessoas, por não terem clareza disso, muitas vezes, depois de um sumiço, elas falam assim, ah, é porque vai ver que esqueceu meu telefone. Ah, é que vai ver que esqueceu meu nome. Sem sinal, tá sem sinal. Trabalha demais. Ela foi roubada, ela perdeu o telefone dela. Ela tá trabalhando muito. Então, deixa eu ir lá, falar com ela, dar um oizinho, falar que eu ainda existo. Pra ver se... Não. A humilhação. Não é sobre isso. A pessoa, ela não foi abduzida. Ela não teve o celular roubado. Ela só não quer falar com você. Quem quer, vai atrás. Vai, cara. Vai. A pessoa sabe qual é o seu número. Ela tem o seu WhatsApp. Se ela não falou com você, é porque ela não quer. Sabe onde te encontrar. Essa mensagem dói, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí